Música Bem-vindos a RTP África, no programa de hoje falamos sobre pensar positivo. Em estúdio temos Margarida Levy, Isabel Martins e Rita Ferreira, lindas e belas mulheres. Como estão, bem dispostas? Sim. Hoje vamos falar sobre o pensamento positivo, a importância dele e de que forma, vamos tentar perceber de que forma é que ele interfere nas nossas vidas, nos nossos destinos, enfim. Para começar, e começo por ti Margarida, nasceste em Lisboa, és descendente de Cabo Verdeanos e Anguanos, trabalhaste como modelo, fazes teatro, bem, jogaste a bola, mas gostas mesmo de cantar e de representar. É verdade. Vamos começar pelo início. Jogaste a bola, jogaste futebol. Uma jovem tão feminina a jogar a bola, isto com que idade? É assim, eu sempre gostei de praticar desporto, pratiquei futebol, salão, durante seis, sete anos. Só que devido a problemas de saúde tive que deixar isso de parte, não é? E pronto, resolvi depois mudar de vida, digamos assim. Deixei o futebol e também tinha essa paixão pela representação. Uma vez que já no secundário, no ensino secundário, tinha aulas de oficina e expressão dramática. Tentei, de certa forma, dar continuidade a isso, porque ficou ali aquele bichinho da representação e cá fora tentei fazer um curso e foi o que eu fiz durante um ano em Lisboa. Fiz um curso no Teatro Cajos com o Dorval do Centro. Bem, mas tens um percurso já significante, portanto, já fizeste vários trabalhos com modelo, queres-me falar um bocado de como é que isto começou, quando é que começaste a sentir feminina e com o jeito para brilhar? É assim, eu acho que nunca deixei de o ser, apesar de jogar futebol, tentei sempre manter aquele lado feminino, não era daquelas que andava assim toda... Eu até ia para os treinos de salto alto e depois trocava o sapatinho e lá punha os ténis e depois jogava. Depois, lá está, uma coisa levou à outra, isto agora falando da representação, comecei a fazer o curso e escrevi-me depois numa agência e depois, a partir daí, começaram a chamar para trabalhos tanto para nível de representação como moda e etc. A rainha do fino, és tu? A rainha do fino sou eu, é verdade. Foi também mais um dos trabalhos que fiz para Angola, foi ser essa campanha de publicidade. Era para uma bida anguana, portanto, a cerveja mais conhecida em Angola, a cuca, não é? E tu és a rainha do fino. Eu sou a rainha do fino, exatamente. Há montes de outdoors em Angola, com a tua imagem, e com um bigodinho. Um bigodinho, não é? Branco. Toda a gente achou engraçada a parte do bigode, mas sempre que eu li com a minha pose, tenho bigode, mas estou com a pose. Gostas de cerveja? Mais ou menos. Não é das minhas bebidas preferidas. Ok. Temos connosco também Isabel Martins, ela é atriz, cantora, professora e bailarina. Sim. Bem, isto é muito para uma pessoa só. É muito e ainda há mais, ainda há produção, animação, dinamizadora cultural. Também comecei pelo desporto, como a Margarida, também futebol, salão, fiz kickboxing, algumas coisas, atletismo. Mas esta paixão pela representação vem porque sempre quis fazer tudo, queria ser médica, modelo, bailarina, hospedeira, cozinheira, queria ser tudo realmente. E na arte de representar, interpretar, consigo fazer isso, sim. Portanto, consegui ser tudo. Exato. Tiveste algum tempo no Brasil, formaste-te no conservatório, em cinema e teatro, queres-me contar um bocado desta experiência? A minha experiência foi muito engraçada porque eu, nessa altura em que fui primeiro para o Chapitou, fazer os cursos de interpretação teatral com a professora Gina, que não é o curso de três anos, são cursos de duração de um ano e eu fiz um ano e meio. Saí do secundário e queria ser jornalista, mas entretanto pensei que pudesse esperar um ano e ver realmente aquilo que deveria, que surgiria, e surgiu ir para o Chapitou fazer esse curso. Entretanto, surgiu a oportunidade de fazer as provas no conservatório, que diziam que era difícil e que só entravam 21 por ano, era muito difícil. Consegui entrar e terminei o curso no Brasil, no intercâmbio com uma escola no Rio de Janeiro, a UniRio. E comecei a trabalhar lá no Rio de Janeiro, publicidades, fotografia, cinema. Achas que esta tua integração, o facto de teres conseguido entrar para o conservatório, foi muito do pensamento positivo? Acredito que sim. Eu quando decidi ligar para marcar, para me inscrever, eu estava nos Açores e esta ligação com o mar acalma-me e pensei, eu vou me inscrever, não sabia bem para o que ia, mas eu disse, eu vou entrar na tua escola. Tu acreditaste? Acreditei. E isso tem-se vindo a repetir comigo. Fiz uma publicidade no Brasil e fiz o casting e pensei, são várias pessoas, todas lindas, loiras, magras. E eu quero fazer esta publicidade, que era uma publicidade onde a Glória Pires estava envolvida, sim, pessoas de peso. Eu disse, eu vou fazer. E estava em frente ao mar e ligaram-me a dizer, a confirmar que eu ia ficar na publicidade. E estes pensamentos positivos tendem mais para Angola ou mais para Cabo Verde? Angola. Angola, não... Isso porque, portanto, és descendente de angolanos e cabo-verdeanos. Não, não. Angolanos e guineenses. Ah, angolanos e guineenses. Desculpa. Tendo mais para Guiné ou para Angola? O pensamento positivo, eu acho que Angola, sim. Porquê? Não sei. É uma postura diferente. A postura dos guineenses é uma postura mais formal. Tem aquela coisa do ritual, da educação. O angolano é mais descontraído, mais festa, mais... E isso, eu acho que o pensamento positivo gera pensamento positivo também. Muito bem. E connosco também temos Rita Ferreira, ela tem 23 anos, portuguesa, com raízes cabo-verdianas. Boa tarde. Tudo bem. Licenciada, portanto, em Psicologia, em Ciências Psicológicas e em Psicologia Comunitária. Exatamente. Portanto, atualmente estou a concluir o segundo ano de mestrado em Psicologia Comunitária. Frequento o Instituto Superior, o ISPA, o Instituto Universitário. E, de facto, a Psicologia Comunitária parte muito dos pressupostos da Psicologia Positiva. Nessa questão da positividade, porque trabalha-se junto de populações e comunidades no sentido de fomentar as suas potencialidades, de focar nos aspectos positivos dessas populações a um nível individual e coletivo. E, pronto, é mesmo uma área de interesse pessoal. O que significa que qualquer pessoa, desde que acredite muito, pode transformar a sua vida completamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Por facto, uma pessoa, quando mantém nela um espírito e um pensamento positivo, atrai coisas boas na vida dela. Porque é um pouco um caos e efeito. Se eu me sentir bem comigo, se me sentir positiva e feliz, isso transparece também aos olhos dos outros. E é mais fácil até de poder vir a concretizar e a realizar os meus objetivos dessa forma. Hoje, por exemplo, quando acordaste, qual foi o teu primeiro pensamento? Isto influencia, portanto... Influencia bastante, sim. O resto do dia, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, manter a questão da positividade muito abordada nessas áreas e, em especial, na psicologia positiva. A questão de que cada um de nós possui virtudes e forças pessoais que são intrínsecas a nós e poder potenciá-las. Portanto, eu perceber que tenho essas qualidades, todos os dias acordar grata, por isso. Primeiro grata por acordar viva. Eu acho que é fundamental uma pessoa ter esse sentimento de gratidão. Gostar de viver, não é? Gostar de viver, exatamente. E pronto. E depois o dia desenvolve-se num ciclo que se flui nesse sentido da questão positiva. Como é que pode... Portanto, o pensamento positivo cultiva-se. Exatamente, cultiva-se. De que forma é que se pode cultivar este pensamento positivo? Há estratégias, há métodos, há exercícios. De que forma é que se pode, diariamente, estar atento e cultivar, então, esta postura, esta atitude positiva. Por exemplo, eu posso agora refletir-me ao meu caso pessoal de que, de facto, com raízes em África, com a minha mãe, cabo-verdiana, e também penso que trago muito desse lado positivo, essa energia boa de um pouco de cabo-verde, o meu pai português, e realmente noto que a cultura em Portugal vive-se um pouco a tendência das pessoas a sobrevalorizar e os aspectos negativos da sua vida. Há um pouco essa tendência. Estão falando agora de crise, das questões financeiras. As pessoas, de facto, ao cultivarem, cultivando esse pensamento positivo é perceberem que, diante das adversidades da sua vida, dos obstáculos que a vida impõe à sua frente, terem a capacidade de poder resolvê-los. Ter a capacidade de... Ok, o que é que eu vou fazer agora perante esta situação? O que é que eu posso fazer nesta situação? E esse espírito positivo cultiva-se diariamente, fazendo coisas que gostamos de fazer, hobbies em que estejamos associados, a própria meditação, exatamente, técnicas de relaxamento que têm muito a ver com a parte meditativa. Pois isto também abrange um bocado a espiritualidade, não é? Sim. Portanto, o reiki, a meditação, o lado mais espiritual que as pessoas precisam, será, para viverem num estado mais sereno. Exatamente. Eu tenho um exemplo, desculpa interromper, eu tenho um exemplo, eu quando vim a última vez do Brasil, eu vim com dengue. Dengue, vamos traduzir, paludismo. Paludismo, sim, sim. E, entretanto, fiquei nos cuidados intensivos durante alguns dias, fiquei internada num hospital cerca de um mês e eu tinha uma pessoa da enfermagem que me fazia reiki todas as noites para eu conseguir dormir, porque eu não conseguia dormir nem comer. Para quem não sabe o que é reiki, basicamente era um, é basicamente a energia, a energia do corpo, sim. Eu sentia só um pouco de quente e quase que já estava a ficar, eu fiquei realmente viciada, porque só conseguia dormir quando a Paula, que era a enfermeira, chegasse. E lembro-me também da minha melhor amiga levar-me o MP3 com música que eu gostava para eu ouvir enquanto estava lá e realmente isso ajudou-me. Eu acreditei e acredito que isso me tenha ajudado na recuperação também. A Rita, portanto, fez-te, já fizeste um curso de reiki, não é? Queres-me falar um bocado desta terapia? Sim, portanto, eu ao estar a concluir agora o segundo ano de mestrado em comunitário no ISPA, nós temos uma vertente, portanto, académica em que temos que fazer um estágio curricular e ao mesmo tempo temos que realizar um projeto de investigação de dissertação. E, de facto, esse interesse pelo reiki surgiu um pouco por esse tema associado que eu gostaria de abordar, a questão das práticas das terapias complementares na aplicação em doentes oncológicos, que é a minha área de intervenção neste momento, que estou a trabalhar com doentes oncológicos no Hospital Corrido Cabral. E, de facto, quer dizer, há imensos estudos já que relatam benefícios ao nível do bem-estar desses doentes, reduzindo a ansiedade, reduzindo o nível de defeitos dos próprios tratamentos invasivos como a quimioterapia e a radioterapia. Pronto, e então, esse interesse surgiu já há algum tempo, tinha conhecimento acerca do reiki, mas quer dizer, é uma experiência, o reiki tem sido uma experiência boa, muito recente. Penso que... Portanto, o que é que se faz com as mãos? O que é que se aprende neste... O que se aprende neste reiki? De já ter um pensamento muito positivo. Sim, convém. Porque se conseguirmos ter depois a capacidade de fazer parar ou bloquear a dor de alguém, portanto, tem que se cultivar, efetivamente, um pensamento bastante positivo. Exatamente. O que é que se aprende? Portanto, efetivamente, como referiu, uma pessoa tem que já ter uma certa predisposição, já para se sentir bem, não é? Para ter uma positividade dentro dela. E o que aprendemos no curso é, acima de tudo, é primeiro saber-nos auto-aplicar a energia. Portanto, reiki é uma energia subtil, universal, de força, de vital, que podemos aplicar aos outros em qualquer contexto, não só em termos de contexto hospitalar, como eu referi, e até à distância também se pode aplicar. E, de facto, essa energia canaliza-se em nós, através do chakra coronário, e nós, com a imposição de mãos, podemos tocar ou só impor, canalizamos essa, transmitimos essa energia positiva à pessoa. E, de facto, foi isso que aprendemos no curso, de nível 1. E, portanto, vou passar agora aqui a palavra, a Margarida. É muito importante uma atitude positiva, não é? Bastante, porque... Tu, ao longo do teu percurso profissional, tens corrido atrás dos teus sonhos, não é? Isso. Portanto, antes de ir atrás deles, mentalizaste-os, desejaste-te, imaginaste-te, como é que foi esse processo? É verdade, para poder fazer qualquer trabalho, não é? Digamos assim, temos que já ir com esse espírito positivo. Porque eu acho que se não tivermos esse espírito positivo, não conseguimos alcançar os objetivos. Eu acho que aprendi a ter esse pensamento positivo com a minha mãe. Porque ela é uma pessoa que tem muita força e ela não me ensinou diretamente a ter pensamento positivo. Digamos que ela, na sua vida, no seu dia-a-dia, de forma indireta, ela conseguia-me transmitir que, com a força interior, com a força de vontade, nós conseguimos chegar lá. Conseguimos lutar. E é assim que eu faço. É não desistir. Se nós gostamos mesmo... Por exemplo, tu começaste com trabalhos fotográficos, não é? Eu comecei mais... Antes dos coros que fizeste, já vamos falar sobre isso. Sim, portanto, dos coros. Idealizaste a fazer um trabalho fotográfico, pensaste, pá, eu gostava de ser modelo, gostava de ser a protagonista de um anúncio, gostava de... Gostava de... Quero ser famosa, quero... Não, não. Eu não penso em ser famosa. A primeira coisa que eu penso é que quero fazer aquele trabalho porque eu gosto de fazer aquilo. Neste caso, eu comecei pela representação, que já fiz pequenos trabalhos e... Já fiz pequenos trabalhos de representação e depois uma coisa levou à outra. Depois é que veio a moda. Trabalhos, por exemplo, como a Kuk, que é um trabalho fotográfico. Depois veio a moda e a seguir veio o Kant. Mas tu, antes de fazeres estes trabalhos, antes de efetivamente estes momentos concretizarem-se na tua vida, tu sonhaste, tu desejaste? Sim, em pequena. Em pequena é sempre aquela coisa de estar em frente à televisão. Ai, eu gostava tanto de estar ali a fazer aquilo. Gostava de representar como aquela atriz. Gostava de desfilar. Antigamente, eu gostava de ser modelo de passarelo. Mas eu não cheguei a atingir à altura que o meu modelo de passarelo necessita, não é? Mas, sim, basicamente é isso. Eu, de pequena, olhava para a televisão e desejava ser aquilo, não é? Ser atriz, ser modelo. E depois, na verdade, nós sonhámos até um limite, mas depois quando as coisas se concretizam ultrapassam um bocado as expectativas, não é? Conseguiste também trabalhar para uma revista italiana, com esta capa da revista. É verdade, é verdade. Foi uma coisa... Está começar? Está ótimo, está bom. Uma coisa ou uma outra. Devagar e bem, que tal? Eu começo sempre ali de baixo, não é? Digamos, comecei a fazer alguns trabalhos fotográficos com fotógrafos amadores. Eu publicava esses trabalhos, porque eu tenho um Facebook profissional, publicava esses trabalhos no Facebook e eu utilizo o Facebook para isso mesmo, para... Marketing pessoal. Exatamente. E a fotógrafa estava cá em Portugal e viu os meus trabalhos e fez esse convite para trabalhar com ela e para depois sair na revista italiana, que é uma revista de moda e não só. Não. E o que é que tu, portanto, continuas a sonhar? Continuo. Exatamente. E o bom da vida é que não há limites para nós sonharmos, não é? Sim. E às vezes o pensamento negativo, ou quando somos mais pessimistas, impomos restrições, portanto, aquilo que nós podemos ser. Nós às vezes, eu acho que, eu falo por mim, por vezes nós temos uma quebra, porque nem sempre conseguimos atingir aquilo que nós queremos naquele momento, então quebramos um pouco. Eu já tive essa fase em que lutava, lutava e não conseguia, não conseguia atingir aquilo que eu queria. E pensei em desistir de tudo, até que fiz uma pausa. Aquela pausa, aquela pausa dos medos, os medos. E normalmente é nessas alturas que as oportunidades até batem a porta, não é? Isso é verdade. Quando nós já estamos mesmo quase a desistir, aparece uma luz ali no fundo do túnel. Mas é necessário fazer esta pausa, pelo menos para mim foi necessário fazer esta pausa até para poder pensar um pouco. Mas o gosto... Exatamente. Positivo. Mas o gosto pela representação pelas outras áreas é tanto que depois, quando voltamos, é com muito mais energia. e a luta é constante, a diária. Portanto, Isabel, tudo o que um sonho precisa é de facto que alguém acredite efetivamente nele, não é? Claro, claro que sim. Não, eu... Há vários exercícios de pensamento positivo e tu já referiste isso, que é desejar, imaginar e agradecer, que foi o que... A gratidão. A gratidão, temos que agradecer, mesmo antes de receber e da concretização, nós temos que agradecer e visualizar essa concretização e sentirmos fisicamente essa gratidão. Até porque a vida, o universo, responde também com certeza a qualidade de emoção que colocamos nas coisas. Sim, quer dizer, muitas vezes não basta eu querer só desejar uma coisa e até estar a lutar por essa coisa. Quer dizer, se eu não vou, se eu não estou congruente, se eu não estou em sintonia com esse desejo que eu quero alcançar, no sentido de acreditar, no sentido de visualizar como a que a Isabel referiu, quer dizer, as coisas não acontecem. Portanto, ninguém fica rico só com a força do pensamento, não é? É preciso muito mais. Exatamente. Sim, 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 mas é possível, é possível. Sim, mas é preciso esforço, é preciso trabalho. Sim, é preciso esforço, sim, sim. Dedicação, sacrifício, sofrimento. Sim, o que é que somos? Ela referiu há pouco que os portugueses têm mais uma certa tendência, não são todos, não é? Uma certa tendência de referir mais os aspectos negativos. E realmente, se nós formos referir os aspectos positivos e imaginarmos essas coisas todas, é possível. É possível. Eu li no livro do Segredo, quando foi aquela febre, no livro do Segredo, realmente há poucas pessoas no mundo que conhecem esse segredo e o segredo é acreditar. No fundo, é o pensamento positivo. Exatamente. É o pensamento positivo. Muito bem, o pensamento positivo é o que a Margarida também teve e costuma ter, portanto, nas atuações que fazes, não é? Exatamente. Como cantora. Sim, eu comecei na área musical, comecei como coralista, já estive com um cantor, agora recentemente estive com outro. Exatamente. Mas nós também... Exatamente. E fizeste algumas participações naquele programa Portugal no Coração com o Pedro Miguel. Exatamente, fiz. Mas também sempre a pensar que consigo ir mais além. Neste momento também estou a trabalhar num projeto juntamente com uma amiga, não é? A minha amiga Marta Amar. Nós estamos a trabalhar nesse projeto para poder fazermos um trabalho nós as duas. Já sabes qual é o estilo que te identifica? O estilo que nós estamos a trabalhar são músicas portuguesas com ritmos africanos. Desde o semba, o kizomba, o kuduro, estamos a trabalhar com bastante força, a acreditar que vamos vingar nesse projeto. Exato. Vamos acreditar e como já referimos, a nossa convidada Margarida Levy acompanhou o cantor Pedro Miguel em algumas das suas atuações. Vamos ver um destes momentos. Diz-me que o nosso amor não é nem só aventura, que os beijos que trocámos com loucura, São provas de um amor tão verdadeiro que sinto por ti. Sonho contigo se tu não estás a meu lado. Sem ti eu sinto-me abandonado. Eu faço tudo para viver aqui. Porque ando perdido, já não vivo sem o teu amor. Só quero estar contigo e sentir o teu sabor. Porque ando perdido, meu coração eu te quero dar. Só quero estar contigo para matar meu desejo e a teu lado ficar. Sem ti a minha vida já não faz sentido. Eu conto as horas para estar contigo. Para te abraçar de novo e te dizer o que sinto por ti. Sonho contigo se tu não estás a meu lado. Sem ti eu sinto-me abandonado. Eu faço tudo para te ter aqui. Porque ando perdido. Isto é que é mesmo um pensamento positivo. Uma mini saia, um vestido de vermelho e um decote para arrasar. Pronto, é assim. Como é que começaste a fazer estas participações? A nível musical. Voltando assim um bocadinho atrás, eu era cantora de karaokes, não é? Gostava de cantar. Desde o tempo da escola organizavam concursos de karaoke. A minha amiga, a Marta Amaro, é que depois me incentivou também, porque ela depois conheceu um produtor e incentivou-me também nesta área, apresentou-me a esse produtor. Isto depois de ser coralista, apresentou-me a um produtor. Eu fiz um teste, ele aprovou e foi assim. Começámos a fazer também alguns espetáculos anteriormente a este projeto que nós estamos a trabalhar agora e foi assim. E, portanto, da música, Isabel, para dança, não é? Sim. Também és professora de dança, danças africanas. Dei algumas aulas, principalmente no Brasil, onde o conceito de dança africana é afro-brasileiro. E eles não tinham muito contacto na altura com as danças africanas do Kuduro, o Funaná. E foram as danças que eu iniciei-me a dar as aulas lá no Brasil, na Faculdade Unirio. E foi um sucesso e depois continuei a dar. E fiz voluntariado em algumas comunidades do Rio de Janeiro partilhar essa dança. Sim. O voluntariado também promove a autoestima. Sim. Este pensar positivo. Sem dúvida. Dá uma sensação de gratidão, não é? Sim. Perante a vida. Queres-me falar um bocado da tua experiência, de como te sentiste a fazer voluntariado emocionalmente? Ou seja, emocionalmente é maravilhoso. É maravilhoso porque nós crescemos e aprendemos com todas aquelas pessoas que estão naquela situação de precariedade, que vivem com condições mínimas. Em que zona do Brasil é que fizeste isso? Fiz no Vidigal e na Maria da Graça, que é longe, longe, longe. Sim. E as pessoas com pouco que têm, às vezes mães que deixavam os filhos connosco tinham que ir trabalhar de manhã para conseguir dar o almoço às crianças. Mas elas iam com a convicção que iam conseguir e com um sorriso nos lábios. E isso passa para nós. Isso contagia toda a gente. Sim. E é maravilhoso. Aprende-se a perceber realmente o que é essencial para a nossa vida. daquilo que nós temos, de onde nós vimos, e agradecermos. Para conseguimos concretizar também depois objetivos e sonhos que temos. Ser feliz é fácil, não é? É o trabalho. É assim. Mediante as circunstâncias... Aceitando as coisas boas e simples da vida. Sim, sim, sim. Estar com os amigos, estar na companhia da família, o apreciar a praia, a natureza... Sim, sim. Não se paga. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que, a partir do momento em que nós temos o tal pensamento positivo, já nos ajuda, portanto, a colocar tudo o resto, não é? Que seja mais... Mas atenção, eu, na minha experiência, às vezes pelo contexto, eu tenho que fazer um esforço redobrado para conseguir ter um pensamento positivo. Exato. Exato. E principalmente aqui em Lisboa. Há fatores externos, portanto... Fatores externos que tentam... Que bloqueiam. Que bloqueiam. E eu lembro-me de tentar meditar, porque eu tinha muita dificuldade em meditar, e sorrir. Com esforço mesmo, com esforço mesmo, falso, sorrir assim, e realmente depois é contagiado, tudo é contagiado. Mas há exercícios específicos que ajudam a combater esses bloqueios. Sim. Rita, esses fatores externos, portanto, que bloqueiam, às vezes, o estado emocional das pessoas, pode... Pode ser... Que tipo de situações é que podem ser, por exemplo? Há bocadinho estava a falar da questão do ser feliz. Eu acho que... Não é que ser feliz é fácil ou não. Ser feliz é um processo contínuo. Um processo de construção ao longo da vida, não é? Que se cultiva diariamente. Que se cultiva diariamente, sem dúvida. Quer ao nível individual, quer ao nível coletivo. Porque nós não estamos aqui... Aqui o desafio não é a felicidade individual. A felicidade, hoje em dia, já passa por provar uma dimensão superior, uma dimensão maior, a questão da coletividade. E, de facto, existe... Mas antes de ser coletivo, precisa de ser individual. Precisa, sem dúvida. Sem dúvida. Mas a questão do voluntariado, de... Perguntou-me agora, em relação aos agentes... Aos fatores externos, efetivamente... Que impedem alguém de continuar a ter um pensamento positivo. Sim, efetivamente. Uma influência que, de repente, põe a pessoa para baixo emocionalmente... Sem dúvida. E estraga e bloqueia o dia. Sem dúvida. Efetivamente, a questão dos fatores externos, dos agentes que nos são sociais externos, contribuem a um nível... Que fatores externos são esses? Por exemplo, no geral, o mundo da sociedade, a questão de se falar muito... Da crise. ...o nível da crise. Isso, quer queremos, quer não, influencia muito no nosso bem-estar subjetivo, na nossa felicidade. Porque, diariamente, termos que ver na televisão, nas notícias, a falar acerca do mesmo... Da crise, quer dizer, a pessoa passa de um estado mental em que é tudo o que temos. Neste momento, vivemos tempos difíceis e é o que há. Não há nada a fazer. E não só, ao nível até das relações interpessoais, dos amigos, da própria família, que é o agente primário... É extremamente importante ter o apoio de todos. Sem dúvida. Porque a educação à família é muito importante num processo de crescimento desse sentido, da positividade. Porque se nos foi transmitido, ao nível da nossa educação, a sermos pessimistas, porque isso também prende-se. Porque ser feliz também é uma questão de educação. Também se educa alguém a ter este tipo de pensamento mais positivo. Sim. Pronto. Sim. Portanto, a questão de se auto-vitimizar sempre em todas as situações... Exatamente. Ou seja, os outros são sempre os culpados de tudo. Portanto, eu nunca sou a culpada de nada. Eu sou o coitadinho. Exatamente. Isto também não ajuda. E não pode ser as coisas. É consequência. É consequência de alguma coisa. As pessoas têm muito esse hábito. Eu estava a passar e, de repente, veio um homem e atropelou-me e nem perdiu desculpas. Mas nós atraímos essas situações. E atribuímos muita culpa ao outro. Exato. Quer dizer, em vez de nos tornarmos... Temos um pouco a tendência de nos auto-centrarmos no sentido em que tudo o que nos acontece mal é consequência do exterior. Temos de ter essa responsabilidade e esse poder. A questão até do empowerment, que é muito abordada na psicologia comunitária, passa muito por essa visão de que nós também somos responsáveis e autónomos e individuais e temos essa liberdade também para potenciar a questão das coisas boas que nos acontecem na vida. Sim. Não só os outros que nos afetam. Nós temos essa força. Nós atraímos. Nós atraímos isso. Exatamente. Atraímos isso. E, ao acordar, como falámos há pouco, nós temos que ter cuidado ao acordar. Porque isso pode definir muito o nosso dia ou a nossa vida. Até que ponto, Margarida, achas que a linguagem corporal afeta o teu estado de espírito? Como é que eu ia te explicar? Ou melhor, pela linguagem corporal de alguém, consegue-se perceber o estado de espírito daquela pessoa? Consegue-se. Consegue-se. Através de... Eu consigo ver através de algum movimento, do olhar, de... Lá está, do movimento do olhar, consigo perceber o estado de espírito daquela pessoa. Se é mais positiva, se é mais negativa. Até a postura pode estar um bocadinho mais cabisbaixo e mais... Consigo, consigo. A nossa linguagem sexual comunica aquilo que nós não dizemos. Às vezes, ao não... A pessoa pode não dizer absolutamente nada, mas eu de longe já consigo perceber como é que eu posso abordar aquela pessoa. E como é que eu faço para que aquela pessoa deixe de estar tão carrancuda e estar tão focada naquele problema, porque sente-se no olhar. Sorriso. Basta uma pessoa chegar ao... Se essa pessoa vem até nós, se eu disser bom dia... Exatamente. A pessoa, espera aí, acorda e diz lá, espera aí, que mundo não é só problemas. Está aqui um sorriso. Exatamente. E a partir desse momento a pessoa relaxa e eu acho que essa pessoa encara melhor o seu dia. Pelo menos aquele dia. Foi o que tu fizeste hoje, Isabel. Quando acordaste, é o que fizeste, quando despreguiçaste. Sim, por acaso, ao despreguiçar eu tento consciencializar-me. Eu estou pronta para o mundo e quero que este mundo seja positivo. Então, e o que fazes? Tenho um tempo para mim, antes de ir correr, se estiver atrasada, tenho um tempo para mim, porque senão há dias em que não tenho esse tempo e vejo, bato com o pé antes de eu levar os dentes, assim, uma confusão. Então, preciso de tempo, porque eu sou muito, assim, fusiva, assim, tenho muita energia e, às vezes, tenho que me acalmar, ser e estar. E ser e estar. Depois encarar o dia. E depois, sim, ir com essa visão positiva que eu tenho mesmo vindo a trabalhá-la. É por aí, Rita. Sim, lá está. Realmente, nós só conseguimos estar bem com os outros e transmitir essa alegria e esse bem-estar subjetivo a cada um de nós, aos outros, de uma forma individual. Quer dizer, se nos sentirmos bem. Eu, realmente, se eu não gostar de mim, aquela frase, quem gostará, não é? Exato. Passa um pouco por aí. E eu, também, realmente, ao longo da minha vivência, da minha experiência de vida, que também tive um semestre a trabalhar no Brasil, a fazer voluntariado numa comunidade do Vida e Galo. E, de facto, aí nós podemos constatar, com este tipo de experiências, primeiro abrimos muito mais os nossos horizontes, sem dúvida. E depois podemos perceber, podemos atribuir, damos valor àquilo que antes não tinha tanto valor para nós. Porque deparamos com situações com realidades tão extremas, por vezes, e com situações de tanta pobreza, tanta miséria, que é uma realidade. No Rio de Janeiro é uma realidade, não é? E damos valor a isso, damos valor àquilo que temos, o sentimento de gratidão. Então, e eu tento trabalhar isso diariamente, a questão de ser grata, para mais não seja ser grata por estar cá hoje, por viver, não é? E também tentar, tento, todos os dias, fazer um pouco, sentir-me útil a ajudar alguém. A questão de ajudar o outro, que também é uma valência na área da psicologia positiva, a questão de demonstrar, expressarmos afeto às pessoas. Porque as pessoas, hoje em dia, quer dizer, já se chegou à conclusão que a felicidade individual, ser felicidade subjetiva individual, não é sinónimo de desenvolvimento de uma sociedade, de felicidade. Não é. Nós temos que trabalhar, partilhar isso a um nível coletivo. E quando ajudamos os outros, acabamos por nos ajudar a nós. Exatamente. Sem dúvida. Isabel, a religião, de alguma forma, promove este pensamento positivo, autoconhecimento? Acho que passa umas coisas que têm a ver com outras, não é? A fé, a fé, a transcendência, a espiritualidade, a fé, dependendo de várias religiões, eu acho que tem mais a ver com fora das instituições, mais a nível pessoal e coletivo, onde as pessoas têm fé. Exatamente. Eu rezo muito, eu rezo muito, quando quero uma coisa eu rezo muito. Sim, há pessoas que rezam, outras que dizem que rezam, mas dizem que oram, não têm uma fórmula. No fundo, o querer não parte tanto por religião, é no fundo ter fé em algo, alguma coisa que nos transcende. Quer dizer, eu conheço pessoas e já convivo de perto com determinado tipo de pessoas que, em situações de grande crise, de grande aflição, de grande dor e doença, estamos a falar em termos de doenças mortais, que transcenderam-se. Nós já falamos sobre isso. Rita, por agora vamos ficar com algumas imagens de um dos trabalhos da nossa convidada, Isabel Martins. Música 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 Isabel, um vídeo bastante ativista, foi essa a intenção. Sim, 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 sem dúvida. Música 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 do FMI no Coliseu meados de 69 70 onde a música de fundo é a música dos Beatles também tem a ver com as revoluções e com o sentido político a manifestação do artista perante situações que são comuns a todos sim agora volto a ti Rita e a bocado antes de vermos o vídeo, falávamos em que momentos é que ou seja há momentos em que diante de tempestades e de circunstâncias adversas há pessoas que conseguem manter frieza e conseguem manter o estado de espírito elevado como é que se consegue isso? é a forma como se encara a situação em vez de olhar como um problema, vê como um desafio sem dúvida portanto a área onde eu estou muito ligada neste momento que é a área de intervenção na crise e se formos a reparar portanto a palavra crise só a própria palavra crise tem dois caracteres chineses que representa perigo e oportunidade e no fundo a questão de que as pessoas ao enfrentarem situações complexas na vida adversidades conseguirem esse tipo de pessoas que conseguem transcender as tais pessoas que falámos conseguiram transcender em situações adversas são aquelas em que perceberam que em momentos difíceis como esse conseguem retirar daquele momento uma aprendizagem ao nível pessoal sem dúvida a questão de eu estou a passar por uma situação difícil mas o que é que de bom eu posso retirar desta situação a meu proveito passa por aí portanto a questão de de vermos as coisas sempre por um lado positivo aí também requer alguma maturidade também não é? requer requer portanto sim uma maturidade um pouco de experiência de vida também a experiência de vida ajuda bastante também porque nós quer dizer o objetivo é em vez de cairmos sempre nos mesmos padrões repetitivos de aprendermos portanto acho que faz parte de uma evolução não cairmos sempre nos mesmos erros daí a tal questão da aprendizagem eu só queria mencionar uma coisa que tenho aprendido também que é diante de um espelho tudo o que nós falamos reflete-se volta portanto chorar em frente ao espelho não é um bom conselho porque há muita gente que chora em frente ao espelho ou tem esse hábito e tudo o que nós dizemos influencia nas coisas que aparecem por exemplo há pessoas que dizem ah eu só tenho só me aparecem rapazes assim assado e ela a dizer aquilo ela está o universo não escolhe ela está a atrair a pessoa diz só me aparecem rapazes assim assado e esses rapazes assim assado vão aparecer isto é um exemplo mais básico possível mas que ajuda também nós temos de estar atentos àquilo que nós dizemos e àquilo que nós pensamos e realmente temos pensamentos negativos tempos mas está provado que o pensamento positivo é sempre mais forte portanto o nosso cérebro não sabe definir a palavra não é isso? exatamente o universo não define o nosso cérebro não é não saber definir a palavra não quer dizer porque assim o desafio aqui não é virarmos costas aos problemas não é isso que se pretende neste tipo de áreas quer dizer o que se pretende é enfrentarmos enfrentarmos os problemas desafiarmos portanto não é acontecer uma coisa e eu fingir que não está tudo bem não sei quando enviamos quando enviamos para o cérebro a informação de que por exemplo hoje não quero que chova ah exatamente nesse sentido até as próprias palavras que projetamos muitas vezes têm influência na nossa vida por exemplo é diferente eu dizer eu não posso não posso fazer isto ou eu dizer eu tenho que fazer isto portanto no sentido sempre da afirmativa isso influencia bastante a palavra não se começarmos a palavra a frase com a palavra não não vamos conseguir até mesmo se quisermos vender algo se chegarmos ao pé de uma pessoa e dizer não quero comprar a pessoa vai dizer não a pessoa diz que não Margarida até que ponto é que achas que o otimismo prejudica chega a prejudicar a vida de alguém porque otimismo a mais às vezes também faz mal também faz um que queres-me falar um pouco hum eu acho que tem que ser sim o otimismo que vê sabermos também que que há limites não é não podemos não podemos exceder eu acho que eu falo falo por mim eu eu penso não vou ai não vou conseguir não é mas também não dizer ai vou vou ali vou ganhar isto tudo não o que quer dizer Rita é que uma dose de pessimismo também é saudável não é bem questão não é questão de ser-se pessimista porque o pessimismo já reverte para uma situação de estarmos já à espera do que o mau vai acontecer e daí a preparação psicológica exatamente é fundamental sem dúvida haver essa preparação de ok eu com risco temos que ter temos que estar cientes dos riscos que corremos mas quer dizer não nos focarmos não nos anteciparmos em relação à aquilo que foi motivo exatamente aquilo que nos causa dor no fundo aquilo que nos causa sofrimento a questão da palavra que mencionámos há pouco portanto se eu diariamente focar-me em aspectos que eu quero que aconteçam na minha vida em vez de falar em aspectos que eu quero evitar faz toda a diferença não é? portanto Isabel experimentar coisas diferentes no dia-a-dia ler um bom livro que motiva portanto a atitude e o pensamento positivo sem dúvida sem dúvida sim não ficarmos alienados com esta com esta estrutura do pensamento positivo termos consciência e os pés bem assentos no chão e sermos sensíveis para perceber as pessoas ao nosso redor não é? porque é importante não estamos sozinhos os livros de autoajuda hoje em dia têm sido campeões nas vendas é verdade os orientais eu quero falar um bocado desta orientação que uma parte das pessoas ultimamente encontra nestas livros de autoajuda não sei se você já leste algum já li do Osso sim que agora é muito conhecido em que eu vejo a nível os orientais têm uma maturidade em relação a este assunto superior aos ocidentais é o conhecimento milenar o conhecimento milenar exatamente não é de agora eles já fazem isso usam técnicas de meditação de cura com energias não é? com elementos energéticos e realmente as pessoas agora aqui do nosso lado do ocidente têm tido mais acesso e vontade e curiosidade em conhecer esse lado esse lado portanto os livros de autoajuda Rita? sim os livros de autoajuda também já tive a oportunidade de ler alguns e realmente ajudam quer dizer pronto mas quer dizer a autoajuda as pessoas eu acho que quando compram um livro desses deveriam pensar que não é o livro que vai salvar a vida delas não é o livro que vai curar elas têm que adquirir essa ferramenta para poder pôr em prática na sua vida diariamente são conhecimentos experiências pensamentos conceitos que ajudam vão ajudá-lo na sua vida mas não não é a solução podem guiá-los é um guia mais mais de guia sim estamos mesmo a terminar Margarida os cuidados com com a imagem a higiene pessoal também contribuem para uma autoestima positiva portanto em consequência uma atitude positiva e pensamentos positivos é preciso ter algum cuidado não é e parecendo que não se nos cuidarmos basta um batom um rímel já vamos com outra atitude com outra postura porque se não nos cuidarmos não olharmos para nós vai fazer com que nós nos curvemos um pouco e não vamos conseguir mente corpo corpo é verdade aliás até se costuma dizer que a mente quando nós estamos saudáveis mentalmente curamos muitas doenças sem lugar de vasculares por exemplo não é Rita? por exemplo está muito associada a questão das doenças físicas estamos mesmo quase a questão das doenças físicas estão muito associadas também ao nosso bem-estar porque realmente as doenças muitas delas são psicossomáticas de foro psicossomático ou seja nós estamos interligados com o corpo e mente nós somos também aquilo que comemos nós somos também aquilo que pensamos somos aquilo que as nossas emoções negativas ou positivas têm consequências sentimentos em cada parte do nosso órgão e de facto é uma área bastante interessante agora nós tivemos aqui este instante a falar sobre pensamento positiva conseguem sentir a energia positiva aqui? sim conseguimos muito obrigada pela vossa presença obrigada desejo que vocês continuem a realizar os vossos sonhos e que mantenham esses sorrisos fantásticos e sempre com este pensamento lá no topo por hoje é tudo já sabe que pode acompanhar o Bem Vindos pelo Facebook e que pode contactar-nos através do e-mail habitual com a sua opinião ou sugestão obrigada e até breve e até breve